A MEDIDA DE COAÇÃO DETERMINADA Um posto de abastecimento de combustível como arma de fogo e ainda detenção de arma proibida. O homem valeu um jovem no início desta semana num posto de abastecimento de combustíveis em Martim, Barcelos, após o que assaltou a bomba de gasolina da Repsol em Ferreiros, Braga, tendo-se apoderado de uma quantia significativa em dinheiro e raspadinhas. Depois de ter sido presente ao juiz de instrução no Tribunal de Guimarães esta sexta-feira, recolheu ao estabelecimento prisional. A MEDIDA DE COAÇÃO DETERMINADA